Bem-vindo mais uma vez ao canal da Atom Studios. Hoje vamos descobrir como a fralda descartável é fabricada. E para isso vamos juntos com a Discovery Channel, o canal do conhecimento. A fralda descartável foi introduzida em 1940 e levaram-se alguns anos até que se popularizassem. Para quem é pai ou mãe sabe muito bem de como esta invenção foi útil para o nosso cotidiano. Antes de visitarmos a fábrica é importante sabermos como é o seu funcionamento. Internamente ela é composta pela camada superior onde tem contato com a pele do bebê, camada intermediária e núcleo absorvente. Cada camada tem um objetivo diferente. A camada superior é mais fina, já a intermediária e o núcleo são um pouco mais espessas. Neste exemplo, quando o líquido é despejado, a camada intermediária absorve o líquido rapidamente, enquanto a superior procura ficar seca, para não irritar a pele do bebê. O núcleo absorve o líquido do intermediário e o espalha. Depois de um tempo o núcleo vira um gel e assim evita que o xixi volte. Partindo para a fábrica da fralda descartável, vamos descobrir o passo a passo da sua produção. Tudo começa com a introdução das partículas de polímeros super absorventes, que farão parte do núcleo da fralda descartável. A polpa é desbobinada nesta mesma câmara. Ah, e não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a trazer mais vídeos com conteúdos relevantes e a dar continuidade a este trabalho. Um spray de água é jorrada na pola, para evitar eletrostática, o que pode interferir na sua fabricação. Internamente, a polpa é misturada com o polímero super absorvente. O resultado é este material macio e absorvente que será o núcleo da fralda. Os tambores rotativos transformam o material macio num tecido. As guias dobram o tecido e o próximo equipamento sela com adesivo quente. O núcleo absorvente ainda deve ser comprimido por um conjunto de roletes, para que fique fino o suficiente na fralda e assim manter o bebê confortável. O cilindro de corte corta o núcleo no tamanho correto para a fralda. Já em outro setor da fábrica, o filme plástico contorna as guias e mescla com outro tipo de tecido. A máquina cola as camadas para a formação externa da fralda. Outro equipamento instala os elásticos na fralda. São colocados para que não haja vazamento nas pernas e na cintura do bebê. Cada fralda descartável possui estas abas, que são estampadas por este cilindro rotativo. Este cilindro junta as camadas externas, dando a sua forma. O núcleo de absorção se adere ao restante da fralda na máquina. Um sistema computadorizado monitora a fabricação de cada peça. Ah, e uma curiosidade. Leva menos de meio segundo para que cada fralda seja feita. Aqui vemos com mais detalhes cada parte da fralda descartável. Não esqueça de deixar seu like e também de se inscrever em nosso canal. E aproveite também para indicar este vídeo para seus amigos. Queremos ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. As fraldas passam por guias que dobram as abas e as partes laterais. Elas são cortadas individualmente. Mais uma vez, elas são comprimidas. As pás dobram-nas ao meio. Um sistema de esteiras transportam-nas até um carrossel. No carrossel, elas são separadas e posicionadas para a embalagem. Neste ponto, braços robóticos separam a quantidade correta de fraldas. E empurram-nas para os pacotes. O mesmo equipamento sela os sacos de fralda. Cada fralda tem uma capacidade incrível de absorção de líquido. O segredo é justamente as partículas de superabsorção, que agem como pequenas esponjas de gel que expandem conforme sua absorção. Se você cortar a fralda molhada, irá descobrir que o líquido virou partículas sólidas. Para confirmar isso, é só pesar uma fralda seca e comparar com uma molhada. Que bom que você nos acompanhou até aqui. E já já estaremos de volta com mais temas relevantes aqui no nosso canal. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho